10h56, não tem surpresinha hoje não? Não inventou nada assim de sopetão, de rapidez assim pra... Pra que que eu fui falar? Se eu não falasse nada, eu ia ficar correndo aqui até umas horas, não gosta de correr, não gosta nada de correr. Ia fazer igual o Anderson Tavares, ia me esconder atrás do cenário, parecendo uma loucura. Eu ia fazer igual o Alessandro que tá no zap zap, Alessandro me passou um zap zap agora, o nosso motoboy dizendo o seguinte, você tá aqui, eu diretor, você tá aqui, você tá aqui no zap zap? Eu disse, sim. Aí ele, então, te prepara aí, rapaz, que o programa vai começar. Eu disse, rapaz, fica ligado é tu, porque tua profissão é mais perigosa pra tá falando ao celular. E aí, como é que era o nome agora da festa que eles receberam outro nome agora? Rotista? Motoboy não, rotista, eles são rotistas, presta atenção. Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado, estamos aqui animados, esperando pela sua companhia, esperando por você que tá aí do outro lado. Tinha aquela foto lá no Instagram. Mas é, claro, no Instagram. No arroba Marcia Lasmar. E no arroba Amaral26 também, te marquei, o arroba Amaral26. Gostou da careta que eu fiz lá? E tu gostou? Eu vim fazendo careta, né Amaral? Não é à toa que eu tô cheia de bigode de chinês. Eu já ia dizer pra ele, gostou da minha careta também, mas eu vim fazendo careta, que jeito, tem que gostar, né? Olha, Marcinha, vem comigo aqui. Vem comigo aqui, Carlinhos. São 10 horas e 57 minutos. Eu tô indo também. Eu queria falar uma coisa pra você e pra quem tá nos assistindo aí do outro lado, que é sempre bom a gente começar o programa da comunidade nesse clima de alegria, porque esse nosso trabalho, na verdade, tem uma função muito especial, que é além de levar informação pra você que tá aí do outro lado, fazer com que esse horário especial, horário de almoço em que as pessoas estão se preparando aí... Seja motivador. Algumas donas de casa que nos acompanham preparam o almoço nesse horário e a gente acaba fazendo, de alguma forma, companhia pra você que tá aí do outro lado. Agora tem gente que já tá mudando um pouco o cardápio. Cardápio, tá fechando fit. Tem gente que tá mudando, né? Começou 2015 com outra mentalidade. Uma mentalidade light, entendeu? Uma coisa assim... Querendo mudar tudo, aliás. É, tudo. Dá uma afinada. Ontem, essa pessoa que eu tô falando enfrentou uma batalha enorme contra uma tapioca. Era ele e a tapioca do outro lado. Não sabia dessa história. É, é. E a tapioca dizia me coma e ele dizia não como. Não é a Dona Patrícia Teixeira, é isso? Isso, a Patrícia Teixeira. A Dona Patrícia Teixeira dizia come a tapioca. E ele dizia não como. Mas no fim, quem venceu a batalha? A tapioca. A tapioca. Oh, meu Deus do céu. A tapioca ganhou. Mostra pra mim primeiro o kit 2015 do nosso diretor Ivan Nascimento. Tá aqui, ó. Esse é o kit que ficou hoje ali em cima da estação de trabalho do nosso diretor. Bom! E o que que é isso aqui, Marcelo? Integral. E esse é o iogurte que tem mais proteína do que lactose. É o Danio. Nossa! Como é, né? Muita proteína. Proteína concentrada. Fatura aí, Ricardinho. Fatura aí. Qual que é o nome do iogurte? Danio. Eita, beleza. Agora, olha como é que ele destrói o Danio. Mostra aí ele destruindo o tal do Danio aí. Eita! Esse é o nosso diretor Ivan Nascimento. Não, vocês não sabem. Olha ali a tristeza, a depressão. Olha a depressão. O que que a dieta não faz na vida da pessoa, meu Deus. Um registro bacana desse 2015, desse dia 7 de janeiro de 2015. Mostrando que você também que tá aí do outro lado pode iniciar a sua dieta. Com propostas. Melhorar a sua qualidade de vida, renunciando aquela gordura, aquele excesso de carboidrato pra ter uma vida mais saudável e dessa maneira se dedicar mais à sua família, aos seus filhos. Ter uma vida mais cumprida aí nessa terra. Ao seu trabalho, exatamente. Fazer como faz minha amiga Marcia Lasmar, que é sempre exemplo de muita vida saudável. Eu tô tentando. Ei! Ei! O que importa é que eu levantei, meu filho. O que importa foi que eu não fiquei no chão. E vale tudo pra 2015. Várias tropas. Não fica falando essas frases sem... Ele fica aqui me adiçando. Porque se não o telespectador fica bobo ali do outro lado e não entende muito bem. Deixa pra lá, deixa pra lá que vamos lá, minha gente. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Já comprou agora impresso de hoje? Se não comprou, Marcia Lasmar tá com ele aqui. Mas esse eu não vendo. Não adianta pedir. Esse aqui é muito importante. Esse aqui é nosso. Esse é o nosso agora impresso de hoje. Edição de número 988, quarta-feira. Só o que interessa. E destaca aqui essa notícia aqui de capa. Olha, minha gente. Que a gente também vai destacar hoje aqui no programa da comunidade. Mulher é assassinada após ser flagrada na cama com amante. A esposa voltou aí. Pegou de surpresa todo mundo. Agora eu queria destacar, Amaral, rapidinho aqui. Essa notícia aqui da página 3, que é a questão do extintor, que inclusive foi prorrogado aí o prazo, né, pra os proprietários de veículos aderirem a essa nova legislação. Mas já tem loja multada por vender extintor a 200 reais. A gente destaca aqui não só a notícia, mas principalmente o aproveitamento de pessoas. O abuso. O abuso de pessoas que nesse momento aí em que existem leis e que o consumidor precisa se adequar pra não infringir as leis, acaba abusando do consumidor, mas os órgãos públicos estão de olho. Você sabe, mais uma vez ia se pensar o seguinte em relação a esse tema que tem sido polêmico, né, que a culpa é do motorista que sempre deixa tudo pra última hora. Na verdade dessa vez não foi do motorista. Foi das empresas que não se prepararam para atender a demanda. Exatamente. Mas aí a lei tá vindo e hoje vai ter fiscalização e as fiscalizações vão continuar até que esses preços estejam dentro do que preceitua o Código de Defesa do Consumidor. E o que vai fazer baixar o preço automaticamente? A oferta de produto no mercado. Isso vai acontecer nos próximos dias, porque o prazo foi prorrogado por 90 dias devido a uma decisão do Ministério das Cidades, que é quem gere essas decisões aí do Conatran. E aí, Marcia Lasmar, o que que isso significa? Quem tava vendendo extinto a 200 reais na praça, quem tava vendendo a 140, 160 pela internet, se deu mal. Porque agora o prazo vai ser suficiente para que as empresas possam ter estoque suficiente também para fazer essa troca. E aí não compra mais na empresa que tava oferecendo esse preço, né? É a forma que o consumidor tem de fazer uma retaliação. São 11 horas e 2 minutinhos. Eu vou ali conversar com o Nailton enquanto prepara aqui o Portal em Tempo? Combinado. Ele falou que é pra fazer primeiro o portal. Vamos embora fazer o portal aqui, que é o site de notícias do nosso grupo em tempo. Coloca na tela, www.entempo.com.br. Uma das notícias daqui a pouco eu vou trazer, que é exatamente sobre mais uma edição do Louvarei. Mas lá embaixo, no nosso portal, você encontra a sessão de vídeos onde estão todas as reportagens. Portanto, se você que tá aí em casa perdeu uma reportagem exibida aqui no programa agora, na sua comunidade, no seu bairro, é só voltar aqui, clicar e assistir. Há um alcance de um clique. Basta ter internet que você consegue acessar o Portal em Tempo, tanto do seu tablet, do seu smartphone, quanto do seu computador pessoal. No Portal em Tempo você ainda encontra, além de todas as coisas, a cotação do dólar, você que pretende viajar. Encontra o blog do meu amigo Tadeu de Souza, direto de Parintins, as edições digitais do Agora Impresso e do Jornal em Tempo. Márcia Lasmar. E claro, coloca pra mim aí essa informação, que é Jesus Kiltor. Confirmado, é isso? Como é, Amaral? É um negócio assim. É um negócio assim. Confirmado para o Louvarei. Confirmado para o Louvarei. Confirmadíssima atração internacional no Louvarei, que daqui a pouco a gente vai conversar com o Nailton. Agora, a gente vai conversar agora. Vem aqui comigo, Carlinhos, que o Nailton já tá aqui, que a gente vai conversar, porque inclusive vamos lançar promoção. Olha aqui, eu já tô aqui preparadíssima aqui. Tá aí também? Quantos tem aí? Quantos tu tem aí? Aqui tem oito com mais o meu aqui. Dá nove. Fala no microfone aí, Nailton. Quando é o dia? Essa é a edição do Louvarei. O Louvarei acabou virando uma conferência, então vai ser dois dias, dia 17 e 18 de abril, no Sambódromo, a sétima edição do Louvarei. E olha só, eu tenho nove ingressos, minha gente. São nove. Tem essa linguagem visual, viu? É, na verdade a gente fez toda uma roupagem nova na estrutura do Louvarei, com uma nova logomarca, um novo conceito, tanto é que tá virando essa questão de conferência, que é o que tá pegando muito no Brasil e foi uma determinação que nós sentimos de Deus de fazer essa mudança. E numa visita que nós fizemos nos Estados Unidos, a gente acabou tomando essa decisão juntamente com um grupo de americanos que nos apoia e aí nós estamos aí com essa nova logomarca. Então, na nossa rede social, você pode acompanhar. Olha só, da interla cheia aí a logomarca, a gente lança pra você agora a promoção de abril do Louvarei. É o seguinte, serão sorteados aqui nove, é sorteados não, a gente vai lançar a promoção e explicar direitinho como é que você faz pra participar. São nove passaportes, é isso? Passaporte de pista pros dois dias. Olha aqui, ó. Como é que funciona aqui essa nova inovação? Na verdade, você quando você... Isso, é uma inovação que a gente tá trazendo pra Manaus. Quando você adquire o passaporte, isso significa que você tem direito a entrar no evento nos dois dias. Na sexta-feira à noite e no sábado à noite. No sábado pela manhã vai ser uma conferência fechada pra duas mil e quinhentas pessoas e aí é um outro tipo de ingresso. Mas o passaporte, tanto de pista como de VIP, você adquirindo, você já tem direito a entrar nas duas noites. Nas duas noites do evento. E vai ter o Jesus Culture, como disse a Mara Augusto, diante do trono, o Fernandinho e Davi Sasser, é isso? Isso, são quatro atrações. E como é que são as vendas de ingressos? Já estão a todo vapor, nós já estamos vendendo ingresso desde dezembro, como nós anunciamos aqui em primeira mão no programa agora, que é nosso parceiro, juntamente com o grupo Ramaneve, sempre. E de primeira mão, já quero lançar que já tem o camarote de vocês, aí já pode fazer as promoções sempre, antes que o Amaral me cobre. E já estão vendendo, nós já estamos no final do primeiro lote, então até o dia 15 de janeiro nós ainda vamos estar com o primeiro lote na rua. Então se você quiser comprar mais barato, compre logo o primeiro lote. Tem que comprar agora, não deixa pra última hora não, corre o risco de não ir ao Louvarei, que é dia 17 e 18 de abril no Sambódromo. E fiquem ligados aqui no programa da comunidade, que a gente vai lançar a promoção pra esses nove passaportes que estão aqui comigo. A gente já está garantindo ir, né, Amaral Augusto? E além desse ainda vai ter mais, é Ivan? Tá sabendo disso, Nailton? Sim, sim, vamos trazer mais sim, com certeza. Até abril a gente vai sortear muito ingresso. Toda semana a gente vai estar sorteando. Ainda vai ter camarote também, então você que está aí do outro lado, fique ligado. Vai ter camarote tranquilo, sem problema. Ô Ivan, sabe o que eu aprendi com o Nail? Tudo que a gente joga aqui ele garante, tá? Porque ele é homem, ele não é rato não, ele garante. Tudo que a gente joga aqui ele segura a onda da gente aqui, né? Que o Amaral e a Márcia, falar aqui no programa é lei. É lei, né, Amaral Augusto? É lei e a gente compra. Esse é de fé, viu? Você que está aí, tem certeza absoluta. São 11 horas e 7 minutinhos, você que está aí do outro lado, olha aí, fique ligado. Vai ter Louvarei de 17, 18 de abril e já estão vendendo os ingressos desde dezembro. Você não pode perder. O primeiro lote já está sendo vendido aí. Já está quase esgotando. Já está esgotando. Os preços vão até o dia 15, se ainda tiver ingresso. Convida o pessoal para comprar aí. Onde é que está vendendo? Olha, nós estamos vendendo nas duas lojas da Discolase, tanto ali na Barroso como na Grande Circular e nas lojas do Salmo 91, você já pode adquirir os ingressos passaporte para o Louvarei, dia 17 e 18 de abril, no Sambódromo. Beleza, você que está aí do outro lado não pode perder, porque vai ter muito show. O Louvarei sempre é um sucesso e você que está aí do outro lado não pode ficar de fora não. Obrigada, viu, Nailton? A gente vai se vendo. Eu queria rapidamente, enquanto Naio está aí com você, parabenizar toda a equipe que faz esse grande evento que é o Louvarei. É um evento grandioso. Trabalha muita gente, mobiliza muita mão de obra. Acho que são mais de 4 mil pessoas envolvidas na organização e produção desse evento. Gera muito emprego direto e indireto aqui na nossa região. E além disso, é o tipo de festa, é o tipo de evento, é o tipo de concentração de pessoas que dificilmente você vai ter uma ocorrência negativa. Por isso, desde já, a gente está empenhado no Louvarei, junto com o Nailton e toda a equipe da de Campos Produções, para que mais essa edição seja um verdadeiro sucesso. Parabéns pela nova roupagem, Nailton. A gente está junto com mais essa aí, viu? Obrigado, Amaral. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo espaço. Deus abençoe a vida de vocês. Está ótimo. É isso aí. A gente tem que louvar e vamos louvar aí, porque a gente tem que estar lá, ó, conectado com o cara lá de cima, viu? Você que está aí do outro lado, fique ligado, porque o Agora, desta quarta-feira, já está no ar. A gente tem que ir lá, ó, conectado com a deity de Pauque sla == A gente tem que ir lá.